Eu não queria estar tão viciado nesse jogo, mas eu estou. Sim, é um jogo que nem um aventureiro eu sou. Eu sou o dono da lojinha que o pessoal lá chega na cidade e vai comprar os itens. Esse é Moonlighter, a premissa desse jogo maravilhoso. Tá, mano, sendo mega bem avaliado. As notas dele, a match nota dele é 9. Então como você pode imaginar, é uma nota alta pra cacete. Por ser o Wind ainda, é um jogo realmente que, mano, caraca, é muito bom. Eu acho que vocês, eu tô curtindo muito, eu tô viciadíssimo. Péssima época pra eu viciar, porque eu tô adiantando vários vídeos. Mas eu tô muito viciado nesse jogo, então eu vou trazer mais um episódio dele hoje. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, seu comentário. E se você tá boiando, se você não entendeu nada, tem um link no topo da descrição com a playlist de Moonlighter. Então todos os jogos, todos os vídeos de Moonlighter estão lá, assiste lá na sequência, que tudo vai fazer um pouco mais de sentido. Ok, vambora. Eu já estou continuando, eu acho que eu não lembro onde eu parei, mas se pá, eu parei na minha lojinha. Então talvez a gente tenha que ter um dia de vendas, pra depois eu mostrar pra vocês a nova dungeon. Isso tá muito difícil, essa é a verdade. Ah, não, mentira, eu atualizei minha loja. Ah, a câmera fica melhor embaixo nesse jogo, né? Acho que ela fica melhor aqui, se não me engano. Ó, pulando. Uh, é aqui mesmo, nesse cantinho. Então eu atualizei minha loja. Essa é a primeira coisa que eu preciso mostrar pra vocês. Ó, como ela tá agaragada. Eu tenho duas bancadas de venda. Tem uma mesinha, as vendas acontecem aqui. Tem essa mesa de sale, que é praticamente um lixo, porque não me rende dinheiro nenhum isso aqui. Ah, eu estou com a mochila vazia, então eu acho que na real eu posso mostrar a dungeon antes. Deixa eu ver como estão minhas metas de equipamento aqui. É, a gente tá com o set de couro, eu já vou mostrar pra vocês. E a gente já vai então hoje partir diretamente pra aventura. Depois a gente volta e vende tudo, certo? Ah, só pra explicar pra vocês o que eu tô fazendo então. A gente tá com... Ó, eu construí a espada longa, que eu não gostei, na real. Eu preciso melhorar ela ainda. Falando com o ferreiro, a gente... Agora a minha meta é melhorar as minhas armaduras de couro, tá? Então eu quero melhorar, porque eu realmente tô gostando de ser um personagem um pouco mais rápido. Então eu tô juntando recursos pra isso. São recursos que eu pego agora na segunda dungeon, tá? E se eu quiser fazer isso aqui, eu preciso voltar na primeira dungeon e melhorar essas paradas também. Vou inclusive marcar isso aqui, favoritar pra eu saber os itens que eu não posso vender. 27 mil de dinheiro, eu acho que é isso que eu precisava mostrar na cidade pra vocês. Minha loja aumentou, depois a gente volta e vende os nossos itens. Aí eu me preocupo com isso. Segunda dungeon, dungeon da floresta, assim. Então a gente vai vir aqui e continuar esperando. Tá muito difícil. As coisas aqui me dão muito dano, me machucam muito. E é até por isso que eu preciso melhorar logo minha armadura. Mas a princípio o ideal é só que eu não tome porrada, mesmo que eu bata sem apanhar. Já vai resolver muito o meu problema. Enfim, vambora, só concentra aí. Se você gosta do canal, não esquece aí de se inscrever, dar seu like e seu comentário. Fazendo jogos diferentes pra vocês. E eu espero que vocês curam, ok? Masmorra da floresta. Então vamos começar indo pra direita. Aqui tem uma ponte de cura. Interessante achar isso logo de cara. Eu tenho um bônus de vida. Vocês estão vendo o que eu tenho ali em cima agora? 50? É por causa da minha cama, né? Comprei uma cama melhor. Ai. Esse bicho aqui é meio chatinho, mas esse é um dos que eu aprendi a matar fácil. Ele fica tirando esses negócios. Eu tenho que dar um hit. Atravessar ele. E bater do outro lado. Sem maiores dores de cabeça. A gente vai tentar manter o nosso bônus de... Ai, aqui começa a embaçar. Ai, só que ele bugou. Ai, que raiva desse bicho, mano. Beleza. Ok. Limpamos mais um. Aquilo ali é uma descida pro próximo andar. Já eu vou agilizar a descida. Eu acho que a fonte não cura aquela minha energia extra. Aquele laranjinho ali. Se não me engano, aquilo ali é. É um hit. Tem muito o que fazer. Então a gente vai continuar avançando. Eu peguei pouco item. Isso é interessante. Os itens aqui não necessariamente tem um valor muito mais alto do que os itens da primeira dungeon. E como ele é mais difícil, é mais difícil pegar itens melhores também, né? Por causa dessa dungeon. Então... As lesões são sempre... Bem de se pensar antes de tomá-las. Ai, não! Nossa, ele me envenena. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Aquele ali me nerfou muito, velho. Mas tudo bem. Tá bom. Toma cuidado pra não cair aqui. Começar matando os pequenininhos daqui. Esse daqui agora é uma boa... Ai, ai! Pega esse. Vem pra cá. Ué. 42! De dano. Tá, uma coisa que eu precisava aprender. Eu vi que esse negócio aqui tem... Ai, não. Eu vi fluido, vital. Pensei que essa parada de alguma maneira me rilasse. Ok. A gente vai arriscar mais um andar e eu esqueci de comprar poções. Então eu tô um pouco checheado, na real. Ah, mano. Eles estão mudando poison! Tô falando pra vocês, mano. Essa dungeon é muito difícil, velho. Ah! Pô, consegui comprar os itens. Eles caem no buraco. Ai, é muito embaçada essa dungeon, mano. Beleza. Beleza. Nice! Não tomou um hit aqui. Foi foda. Mas deu bom. Ah, mochila muito vazia ainda. Eu preciso continuar insistindo um pouquinho. Deixa eu só trocar os itens de posição. Tem um hit que eu não quero perder de jeito nenhum. Esse aqui faz poção, por isso que ele tá marcadinho. Esse aqui não vale em nada. Mecas. Esse aqui vale 100 cada pétala. Beleza. Caso eu morra... Aquela primeira linha da bolsa, aquela linha superior, caso eu morra eu não perco ela. As outras linhas eu perco. É por isso que eu tô tão preocupado em separar os melhores itens lá pra cima. Eu preciso muito melhorar minha build. Preciso comprar uma espada melhor pra agilizar aqui o desses bichos. E preciso comprar armaduras mais resistentes pra poder tomar um pouquinho mais de porrada aqui. O foda que vai começar também a precisar de poções mais fortes, né? Ah, não. Não é possível. Mas esse bicho pode acabar comigo, velho. Nossa, eu vou ter que ir embora. Eu vou ter que puxar o portal. A gente vai puxar o portal que volta aqui. Só que olha o preço do portal agora. 6 mil, né? Ele vai encarecendo de acordo com a dificuldade da dungeon. Mas é o jeito. Eu vou ter que puxar ele. É bom que voltando pra cá é aquele esqueminha. O radar ali embaixo revela. Vocês estão vendo o radar que tá aqui, ó. E aí eu só tô deixando a tela... Vou deixar a câmera mais aqui. Talvez atrapalhe menos, né? Porque vocês podem ver o radar. As coisas que eu já liberei. Aquilo ali é só o que eu liberei. Olha, mas aqui atrapalha também, gente. A câmera atrapalha em todo lugar nesse jogo. Eu sou um cara que atrapalha mesmo. Me desculpa. Mas a gente vai lá pra base. Eu tenho alguns itens pra vender. Muito menos que 6 mil. Eu não consegui nem fazer o mínimo, né? Mas tudo bem. É a vida. Eu vou só tentar comprar poções, velho. Porque sem poções eu vou ficar numa situação bem complicada. Detalhe. Essas poções que eu compro aqui, elas já quase não funcionam, viu? Elas já quase não têm utilidade. Mas tudo bem. Mas é porque, ó. Duas dessa dá mais que uma dessa. E... Bó, aqui eu uso mais recurso, né? 200 pontos é muito. É, tinha que ser essa aqui. Eu tenho que começar a montar essa aqui. Aproveitar que eu tô pegando esses... Essas poçãozinhas. É a vida, mano. Beleza. Então já resolvemos mais um ponto. Tô com boas poções aí pra levar. Deixa eu equipar essas poções, inclusive. Não é? Três poçãozinhas. Show! Vamos pra nossa casinha. E vamos arrumar as paradas. Tem mais que se tem pra vender. Não vou vender esse aqui. Esse aqui eu posso vender. Ele tem um preço razoável. Esse aqui tem um preço razoável. E é isso aí. Eu posso abrir a loja ainda ou não? Vou ter que dormir. Vou ter que dormir. A gente vai ter que vender essa... Ah, essa aqui, merda. Que situação crítica, mano. Deixa eu guardar os itens que estão marcados. Vai ser um dia rápido aqui na loja. A gente vai abrir rapidão, vender esses itens. Despachar essas paradinhas. E, mano, aqui eu também atrapalho. Só pode ser aqui. É a última tentativa. Vamos abrir a loja. Eu melhorei algumas coisas na loja. Então, por exemplo, a minha máquina registradora. Eu ganho mais gorjeta dos clientes. E é isso aí. Vamos esperar isso aqui pra vender rapidinho. Eu tenho só mais três itens pra completar. E um deles não tem preço. Eles vão, obviamente, direto no balcão de ofertas. Que eu não uso aquilo ali. Ele vende muito barato mesmo. É ridículo. E aí o pessoal vai começar a comprar as paradas. Eu preciso melhorar aquele balcão de ofertas também, tá ligado? Aí ele vai facilitar a minha vida. Porque aí ele vende sempre pela metade do preço. O mal fácil de ter dois balcões já fica bem legal também, né? Ó, a loja é movimentadíssima, velho. Eu nem consegui lá atualizar os balcões. Deixa eu vir aqui, meu Deus. É, esse aqui tem preço. Esse aqui tem preço. Só esse aqui que não tem. Que a gente vai ter que chutar algum valor. Pra ele é um ácido puro. Vamos meter cenzinho aqui e tá bom. Nossa, foi ruim hoje, velho. Foi ruim demais, brother. Eu gastei seis mil pra sair da dungeon. E eu, tipo, sei lá. E vai render cinco mil, quatro mil. Uma vergonha, uma vergonha. Mas tudo bem. A gente não tinha muita opção. O pessoal tá comprando feliz. Eu só quero saber se eu acertei o preço daquela bagaça ali. Não vai esquecer de apertar o A. Tem que apertar o A pra vender. Se você esquece, a pessoa vai embora com o seu produto, tá? Só pra constar. O tamanho desse guerreiro, mano? Caralho, mano. Jogou um guerreiro gigante ali, tio. A armadura dele. Caralho. Vamos, pessoal. Só falta uma plantinha. Vamos embora, vai. Leva, leva embora, moça. Ah! Bosta, vende barato. Tudo bem, acontece. É da hora que o público já tá mudando. Já tá começando a vir guerreiros, magos e tudo mais, né? Bom, pessoal. A loja encerrou por hoje. Não temos mais nada pra vender. Como eu falei, deu pra tirar, bom. Deu pra tirar pelo menos a grana do portal. Melhor que nada, né? Tô com três potezinhas. Ai, é. Eu gastei. Acabei gastando por causa das potezinhas. Mas tá valendo. Pelo menos a gente já tá no segundo andar aqui. A gente agiza um pouco as coisas. Talvez a gente consiga ir pro terceiro andar. Ir pro terceiro andar pode ser uma vantagem. Já achei, inclusive. Então a gente vai passar pra cá, pra esquerda. Vamos ignorar a fonte de cura. Beleza. Peguei aqui bem aquele ali. Ah, mana. Não! Já perdi todo o meu shield já. Ok. Ai, que vai ser foda. Vai. Vamos enfrentar. Beleza. Foi. Limpamos. Tem uma fonte de cura ali embaixo. Eu vou aproveitar ela. Eu usei uma pote. No meio da treta. Que foi um baita de um vacilo. Eu não devia ter usado. Mas ok. Mergulhamos na fontezinha de cura. Vamos avançar. Terceiro andar da bonzinha. Itens a gente já vai conseguir farmar uma grana aqui. Provavelmente uns 20 mil. E a gente já tá criando ou não se aproximando aí do boss da floresta. Né? Então isso já é interessante. Ainda não cheguei nele. Tá? Eu já cheguei no terceiro andar uma vez. Mas o chefe ainda não... Esse bicho é muito chato. Ai. Ele quica muito. Tem que esperar ele ficar parado. Aí eu arregaço ele. Nossa! Muito dano. Muito dano. Os bichos me machucam muito, cuzão. Ui! Eu não vou tomar essa pote não porque vai que eu acho a fonte por aqui. Não achei. Agora eu vou ter que tomar. Esses bichos eles vêm na diagonal, velho. Que maldito. Beleza, isso aqui é só. Dá sequencinha, pãs. Jogou os itens. Deixa eu abertar ele pra cá. Boa, vem. Vem, bobão. Vem, bobão. Vem, bobão. Apanhou o que sabe, fera. Ai. Um, dois, três. Ah, mano. Que vacilo. Puta. Meu dedão falhou aqui na hora de apertar o negócio, cuzão. Muito arriscado, mas eu vou aí. Se não der, eu puxo o portal e vou embora. Já pudeu, já. Boa, não. A bad é que se eu tomar um hit, filho, eu tô morto. Eu tô com quantos... Nossa, mas eu não peguei nada de item. Meu Deus, que run péssima. Esse aqui eu posso aumentar o preço. Esse aqui tá bom. Nossa, que run horrível. Só se eu tentar meter o louco. Que tal meter o louco? Vai que eu acho uma fonte aqui. Vai, 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 vai. Arrisquei mesmo. Pior que eu fui pro lugar sem saída. Tá. Ahn... Você pode pensar que são aleatórias. Pode ainda pensar que são caóticas, mas não. Elas são, na verdade, o oposto. Existe razão e algum tipo de direção. Um modelo ordenado que ocorre sempre que as masmorras se constroem. Sabem-se que existem três pisos e uma masmorra. Mas você já notou como essas fontes termais aparecem em todo andar? E que sempre aparecem no caminho para o próximo andar? Colocada ali não apenas pra curar, mas também pra guiar. Essas masmorras basicamente querem que você encontre seus tesouros. Eu nunca tinha me ligado nisso. Existe uma lógica, então, na masmorra. Isso é interessante saber, né? Ai! Aquela ali eu tô só pulando que ela tentaria ser muito difícil. Bicho, eu não tinha pensado nisso ainda. Eu vou arriscar, vai. Beleza. Tô com muito medo desse porquinho aí. Ele atira, lembrei. Ele é muito chato. Se eu tomar um hit, eu tô morto. Boa, garoto! Foi lindo esse. Vambora. Esse aqui é só dar hit e voltar. Ah, mentira! Mentira, velho. Ai, meu Deus! Já tá começando a valer a pena. Um baúzinho já valeu. Mano, eu tô arriscando assim na risca. Não! Não! Vem por tal! Foda-se! Ah, três de vida! Garoto, que apertão. Que apertão que eu passei agora. Vamos pra cidade. Ah, sóia. Tô até nervoso, velho. Tô até nervoso. Eu saí com três de vida, velho. Nossa, e com a mala cheia, meu irmão. Com a mala cheia. Agora já era. O portal foi embora. Beleza. Tamo curado. Tamo tranquilo. O que eu preciso só conferir é se eu realmente não consigo ainda upar minha armadura, velho. Ah, já consigo fazer a próxima bandana de couro. Mas só a bandana de couro, por enquanto, né? A botinha eu também conseguiria. E a botinha... Ah, minha, 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 minha. Ah, vamos fazer a bandana mesmo. Deixa só ver a espadinha, porque isso aqui também é outra coisa que vai mudar muito. Mas ainda não posso fazer, então... Como assim eu não tenho... Nossa, é 44 mil de ouro! Realmente, eu não tenho ouro suficiente para isso, velho. Caraca! Tá pesado. Tô falando pra vocês, mas o bagulho tá num nível hardcore já nesse joguinho. Deixa eu guardar os itens que são de quest. Que são de quest não, né? Que são dos itens que eu quero construir. Agora, essas paradinhas que eu peguei aqui, elas dão uma grana. Agora eu vou ter que vender com calma, porque eu preciso de muito dinheiro. Então, eu vou fazer o seguinte. Esse aqui tem valor, cenzinho. 75 pode vender também. Esse aqui eu tô ligado que tem valorzinho suave também, 50. Esse aqui, 350. Então, essa linha a gente já acabou. Esse aqui, 100 foi barato. Então, a gente vai botar ele por 400. Se for caro, depois eu troco. Esse não tem valor. Mas são notas. Essas notas sempre valem uma grana, mano, tenebrosa. Então, por exemplo, esse aqui eu tenho 4. Eu vou vender por 4 mil cada um. Esse aqui eu vou vender por 3 mil. E esse aqui, pelo jeito, já tem preço. Não, 1.500 foi barato. Pelo amor de Deus. 3.500. Eu vou arriscar. É ali que eu vou ter que formar uma grana, né? Vamos ver se eu consegui botar bons preços. A gente vai chamar as pessoas pra virem pra loja. Se tudo der certo, a gente consegue vender. Ah, ela foi nos que já tem preço. Beleza, tiazinha. Vem pra cá. Vem, vem. Olá, senhor. Tudo bem, senhor? Aqui nós temos produtinhos muito bons. Por um preço muito bom. O melhor da região. Ou o único. É ali, hein? Tem que ficar de olho. Beleza, ali ele gostou do preço de um dos negócios. Ok. Tem um banheiro ali que me dá 16 mil, velho, se eu conseguir vender. Eu peguei num dos baús lá da masmorra, né? Os itens baratinhos a gente vendeu todos. Ah, me disse que eu acertei o preço. Ela tá vendo, ela tá vendo, ela tá vendo. Calma, que eu tentei ficar ligeiro. Ai, muito caro. Tá, qual que é o muito caro? 3 mil é muito caro? 3 mil foi muito caro. É, eu tô julgando pela dificuldade que eu tive em pegar esse negócio, né? É, eu vou perder bastante cliente ali, mas eu vou tentar tirar o máximo de lucro com aqueles pergaminhos ali, velho. Aquelas novas ali dão bastante dinheiro, sabe? Pelo menos as do golem davam bastante dinheiro. Tem mais esse aqui pra vender, tá, hein? Nossa, o pessoal tá bem puto com os valores que eu tô colocando ali. Não tá rolando. Aqui vai ser um casinho. Vamos ver. O pessoal aqui cobrou que esse aqui provavelmente tá caro. 4 mil tá caro. Então vamos jogar ele pra 2K. Ah, é a vida, né? Esse aqui 3... Opa, esse aqui 1.500 é muito bom. 3.500 é caro. 1.500 é muito bom. 3.500 é caro. Dá pra meter um 2.500. E esse aqui o pessoal reclamou também. 3 mil tava caro. Batei já pra 2 mil. Beleza. Aquela ali, ela vai comprar a folhinha da cura. Beleza. Agora o pessoal já começou a comprar os pergaminhos ali. Eu acho que eu achei o preço deles. As notas, né? Que ele chamou. Notas botânicas. Aí já começa a entrar uma graninha. Só que mesmo assim eu não tenho dinheiro pra melhorar meu equipamento, né? Beleza. Comecei a acertar os preços ali embaixo. Eu realmente queria enfrentar aquele golem. Ah! Que? Ele roubou! Ele roubou! O cara roubou meu negócio! Eu fui roubado! Roubaram a minha loja, velho! Que absurdo! Foi você! Não, não foi você não. Ah, mano. O cara me roubou, meu irmão. Na moral. Eu fui roubado, tio. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Eu não sabia que tinha isso, gente. É uma outra preocupação que teremos que ter a partir de agora. Mas tudo bem. Vendemos então aí. Deu pra tirar uma boa grana com as notas botânicas. Deu 26 mil. Preciso fazer essa run mais algumas vezes, né? Foi uma run que me custou uma graninha. Por causa das poções do portal. Mas lucrou, né? Enfim. A gente tá com as coisas encaminhadas. O jogo tá sempre indo muito num caminho bacana, né? Mas tá difícil. Não tá fácil não. Tá começando a ficar mais complicado. Já é dia 25 de janeiro. Ao final do primeiro mês. Estamos chegando ao final já da segunda dungeon. Mas ainda não cheguei, né? Então provavelmente vou levar ainda mais uma semaninha aí pra chegar. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Vai ficar mais curtinho esse aqui. Mas acho que eu consegui mostrar dungeon nova. Mostrei minha loja. Fui roubado. Novos itens. E progressão nesse jogo que eu não deveria estar viciado. Mas estou muito. Espero que tenham gostado. Se você gostou. Lembrando. Playlist no top da descrição. E o compartilhamento me ajuda pra cá. Tamo aí junto, meus queridos. Um beijo. Até a próxima. Valeu. Tchau.